e você já pensou sobre a íntima relação que existe entre vulnerabilidade medo sucesso fracasso felicidade e tantas outras coisas em sua vida Olá queridos como é que vocês estão meu nome é Romulo Scholeva e eu sou autor do livro o guia tardio que tá disponível na Amazon eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o livro e todas as semanas eu trago conteúdo para vocês sobre desenvolvimento pessoal profissional e humano hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que é bem amargo para muitas pessoas a vulnerabilidade eu me refiro a vulnerabilidade que você sabe que você tem eu sei que eu tenho e que por causa disso você sabe que as outras pessoas também tem mas como é que a gente lida com isso como é que a gente lida com as próprias vulnerabilidades como é que a gente lida com as vulnerabilidades dos outros e como é que a gente lida com o medo e com as limitações que essas vulnerabilidades trazem para a vida da gente se você gostar desse conteúdo deixa teu like aí embaixo faz o teu comentário se inscreve no canal clica no Sininho para que você receba avisos toda vez que eu publicar um novo conteúdo para você assim a gente consegue ganhar mais destaque e produzir conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês antes de falar sobre vulnerabilidade que é uma coisa que dá arrepios para muitas das pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse exato momento inclusive para mim mesmo eu quero começar falando de um outro assunto a comparação essa comparação ela é feita por você pela pessoa que tá do seu lado pelo seu chefe pelo seu pai pela sua mãe pelo seu filho a gente faz comparações sobre quem nós somos com as pessoas que nós idealizamos ser ou aquelas pessoas que nós consideramos fracassos nós estamos constantemente comparando quem nós somos o que nós conseguimos fazer as nossas capacidades com as capacidades dos outros e aí o efeito colateral disso é que sempre você vai encontrar uma pessoa que você acha que tá pior do que você e uma pessoa ou um grupo de pessoas que estão melhores do que você invariavelmente sempre isso irá acontecer como resultado do processo de comparação e o grande efeito colateral desse processo endêmico de comparação com outras pessoas é uma grande grande epidemia de escassez como muito bem coloca Brené Brown e da mesma forma que se comparar a pessoas que você considera inferiores a você traz danos a sua vida a sua percepção de existência comparar se com pessoas que você considera melhores do que você também traz danos e aí a gente cai numa armadilha outra traiçoeira que é a armadilha da autoajuda muito da autoajuda atualmente ela diz a você como você deve se comportar ela entrega através de palestras através de conteúdo online através de livros através de supostos ensinamentos como você deve agir para que você tenha felicidade sucesso seja bem sucedido em sua vida é muito comum hoje nós encontramos conteúdo que diz mais ou menos assim as 10 regras para você ter sucesso as 10 mandamentos para a felicidade e por aí vai e tudo isso é colocado como totalmente sendo sua responsabilidade ou seja muito da autoajuda leva você a crer que tudo depende só de você e convenhamos esse além de ser um argumento altamente sedutor ele faz muito sentido afinal de de contas nós aprendemos em nossas vidas principalmente com a própria autoajuda e nós devemos ser protagonistas e devemos devemos puxar a responsabilidade e autonomia das nossas vidas para nós mesmos e ok tá tudo bem fazer isso a questão é que se você seguir regras pré-fabricadas regras de outras pessoas para ser feliz e para ter sucesso provavelmente você não vai ter nem felicidade nem sucesso sabe por quê porque você é uma pessoa única você dentre outras 7 bilhões de pessoas que habitam esse planeta tem a característica de ser única não existe ninguém igual a você então se não existe ninguém igual a você não existe uma regra de felicidade de sucesso ou de qualquer outra coisa que seja que vai funcionar para sua vida por trás do argumento da autoajuda enlatada existe um argumento um outro argumento quase sádico que é mais ou menos assim se você faz as 10 regras para ter sucesso se você compra um livro de autoajuda se você assiste a uma palestra se você faz um treinamento que diz a você quais são os passos para que você obtenha o que você deseja obter e você não consegue chegar lá a desculpa que é dada ela é muito sacana foi você que não se empenhou então para quem sugere isso para você é um argumento extremamente confortável mas o fato é que para que você obtenha sucesso para que você tenha felicidade para que você chegue aos seus objetivos a regra quem tem que colocar na mesa é você você mesmo porque você é um ser único você tem as suas próprias necessidades você representa algo único dentre mais de 7 bilhões de pessoas no planeta e essa é uma coisa que é fundamental para que todos nós entendamos na busca por felicidade por sucesso e por tantas outras coisas tantos outros objetivos objetivos em nossas vidas a busca pelo autoconhecimento como o próprio nome já diz é uma coisa que você tem que fazer para dentro você tem eu tenho que me conhecer para que eu descubra quais são as regras quais são as ações sentimentos pensamentos emoções que são mais eficientes para a minha vida para a minha existência você tem que descobrir aquilo que é mais eficiente para você e o que isso tem a ver com vulnerabilidade é exatamente nela que mora o seu espaço de expansão de aprendizado por mais que você tenha medo dessa vulnerabilidade e acha que ao enfrentá-la você fracassará e aí a gente entra num outro assunto e a questão de como lidar com medo o medo é uma emoção natural que o ser humano sente diante de uma situação de desafio de uma situação principalmente desconhecida do desconhecido ou seja o medo não só é necessário como ele é um sinal que foi mantido no ser humano em outros animais no seu processo de evolução então agora faça uma pausa e pense na última vez que você sentiu medo perceba como provavelmente esse medo foi fundamentado em não saber o que ia acontecer a gente na grande maioria das vezes tem medo do desconhecido o fato de a gente não saber o que vai acontecer o que nos espera é que traz essa sensação de medo por mais que a suposta vulnerabilidade que você acha que tem esteja associada a uma sensação de medo a primeira coisa que você deve se perguntar é eu tenho medo de que a partir do momento que você se faz essa pergunta e que você inicia um processo de descobrimento do que te causa medo esse desconhecido medo esse elemento desconhecido do medo que te causa medo ele começa a desaparecer a segunda questão é você perguntar a si mesmo porque você tem medo quando a gente se pergunta o porquê nós começamos a perceber quais são os nossos valores que estão em jogo no momento em que o medo acontece portanto é muito importante que todos nós entendamos que vulnerabilidade e medo são duas coisas que andam muito associadas então como é que eu lido com as minhas vulnerabilidades e com medo que está associado às vulnerabilidades que eu acho que tenho eu já dei a primeira resposta busque autoconhecimento a partir do momento que a gente conhece o que está acontecendo dentro da gente fora da gente o medo começa a ceder lugar para a coragem quanto mais conhecimento se tem mais o medo desaparece e mais a coragem surge para que a gente enfrenta as situações que a gente acha que nos traz vulnerabilidade a segunda ação que pode trazer um sucesso muito grande em relação ao medo que nós enfrentamos diante das nossas vulnerabilidades diante do reconhecimento das vulnerabilidade que nós supomos que temos é o enfrentamento a partir do momento que a gente identifica os medos que a gente identifica as nossas vulnerabilidades fazer enfrentamentos tem um sucesso considerável em eliminar essas vulnerabilidades em eliminar o medo associado a essas vulnerabilidades e eu vou dar para vocês um exemplo prático disso para mim falar em público traz um desafio gigantesco eu sim acredito que uma das minhas grandes vulnerabilidades é a minha dificuldade em não conseguir falar apropriadamente diante de uma câmera então de três meses para cá uma das decisões que eu tomei uma das ações que eu tomei no sentido de combater essa vulnerabilidade combater esse medo foi justamente enfrentá-lo em primeiro lugar conhecer as questões que estão relacionadas com falar em público o que eu posso aprender que facilitará o meu processo de falar em público o que eu posso aprender qual o conhecimento que eu posso adquirir para que o processo de falar em público gravar vídeos como esse que eu estou fazendo para vocês agora que eu posso conhecer a mais que pode facilitar esse processo e em segundo de fato executá-lo porque não criar um canal no youtube com vídeos sobre desenvolvimento pessoal profissional e humano assuntos que estão totalmente relacionados com o livro que eu publiquei no início de 2020 no início desse ano então sim fazer esses vídeos traz um desafio enorme para mim trazer muita ansiedade só que eu não tenho mais vergonha dessa vulnerabilidade eu não tenho mais vergonha de enfrentá-la o medo ele deixou de ser inibidor o medo ele deixou de ser paralisante eu tomei uma ação a respeito disso claro foi uma ação pensada é uma ação calculada uma ação baseada em planejamento mas não não obstante uma ação uma ação na direção de fazer semanalmente vídeos para vocês de um assunto que eu particularmente acredito que domino um conteúdo que eu posso entregar para vocês que está dentro das minhas capacidades mas que talvez por causa da minha inibição e da minha dificuldade de falar em público eu não tenha feito antes então esse enfrentamento esse conhecimento aliado ao enfrentamento faz com que a gente saia da nossa zona de conforto e a gente consiga enfrentar essas vulnerabilidades de peito aberto mas eu só vim operacionalizar a gravação de vídeos semanais de três meses para cá e o que eu quero dizer a vocês com isso é que para você se aperfeiçoar para você vencer o seu medo e para você dar a si mesmo a oportunidade de crescer você tem que fazer não existe outra forma de aprender com os seus erros então eu particularmente me sinto me sinto muito feliz quando eu vejo os vídeos que eu gravei para esse mesmo canal dois meses atrás eu tenho aprendido tanto eu posso não estar fazendo para vocês nesse exato momento um vídeo perfeito um vídeo com tudo aquilo que eu imagino ser possível fazer mas eu estou fazendo esse vídeo eu estou aprendendo com ele eu estou aprendendo a falar na frente de uma câmera eu estou aprendendo a editar vídeos e com isso eu tô dando mais um passo eu tô subindo mais um degrau na minha evolução e o que eu sugiro para você é exatamente isso de a você mesmo a oportunidade de aprender com os seus erros de aprender com suas vulnerabilidades e de aprender com seu medo mas não se esqueça não tenha vergonha das suas vulnerabilidades abrace-as é exatamente onde está a sua vulnerabilidade que está o seu aprendizado e a sua evolução é para lá que você deve ir é exatamente de lá que você tirará o conhecimento necessário para que você dê o próximo passo na sua vida se você gostou desse conteúdo deixa teu like faz o teu comentário aí embaixo se inscreve no canal ativa o sininho para que você receba toda semana vídeos sobre desenvolvimento pessoal profissional e humano para finalizar eu quero deixar a recomendação para vocês de três livros dois dos quais eu acho que tem relação direta com o conteúdo desse vídeo são da Brené Brown primeiro deles é a coragem de ser um perfeito o segundo deles é mais forte do que nunca e o terceiro livro ele não tem muito a ver com a vulnerabilidade e o medo mas ele tem a ver com um assunto que está de certa forma relacionado com o tema que é propósito eu recebi esse livro na verdade eu tomei conhecimento desse livro indiretamente através de uma das pessoas que nos palestrantes que eu mais admiro hoje que é o Simon Sinek e numa das palestras num dos eventos online que ele fez ele disse que estava muito interessado em ler esse livro é um livro de Viktor Frankl Yes to Life para quem não conhece Viktor Frankl Viktor Frankl ele é basicamente o pai da logoterapia e ele foi ficou preso durante um bom tempo no campo de concentração ele foi liberado se eu não me engano por volta de 1944 1945 no fim da Segunda Guerra Mundial e logo que ele saiu do campo de concentração cerca de 6 a 9 meses depois ele começou a dar uma série de palestras sobre a experiência que ele teve o primeiro livro que ele escreveu baseado nas palestras que ele deu foi exatamente esse livro Yes to Life só que esse livro ele não tinha versão em inglês até pouco tempo atrás ele só tinha versão em alemão se não me engano ele foi recentemente publicado em inglês e ele tem disponível na Amazon e como sempre para todos vocês eu vou deixar aqui embaixo na descrição todas as referências de todos os livros e pesquisas que eu usei para fazer esse vídeo para vocês então é isso gente até a próxima semana um grande abraço e um beijo de acordo com a pertinência tchau tchau Tchau